Como se moço e não bem velho eu fosse, uma nova ilusão veio animar-me. Na minha alma floriu um novo carme, o meu ser para o céu alcandorou-se. Ouvi gritos em mim como um alarme, e o meu olhar, outrora suave e doce, nas ânsias de escalar o azul, tornou-se todo em raios que vinham desolar-me. Vi-me no cimo eterno da montanha, tentando unir ao peito a luz dos sírios que brilhavam na paz da noite estranha. Acordei do áureo sonho em sobressalto, do céu tombei ao caos dos meus martírios, sem saber para que subi tão alto.